Bora. Ah, mano, ultimamente na ranqueada eu tô com medo de todo mundo, velho. Eu tô... Arisco. Os caras na ranqueada tão muito fortes, pô. A ranqueada brasileira é muito instana, velho. Todo mundo é muito bom. Sim, os caras tudo sabem jogar, né, agora. Galera, não tem mais bobo. Só... Galera com muita mira, velho. Poxa, os caras pegou a B, mas não pegou a C, o que é isso? Tão deixando. Que isso, Jafa? Pega eles. Bora. Essa esquina da RHL é linda, velho. Pizarra. Vai lá, Tarrão, vai lá, Tarrão. Pega a B. Tô contigo, chapinha. Nossa, fodeu. Ai, pulou o Moro. Matei. Boa. Boa, Tarrão. Ai, ai, todo mundo aqui. Aqui eu vou ficar mocado. O bom de jogar com o Jafa, mano, é que qualquer coisa que o cara solta UAV, counter, Jafa destrói. Ah, eu fazia... Não, não, mas eu fazia... Hoje em dia eu não faço mais. É muito bom, mas... Mas eu vou começar a fazer. O Jafa é o que ele joga com o bagulho lá de estreia. Ah, é muito bom. Jogar contra com ele é um caos. Jogar contra é um caos. Eu acabei parando de fazer isso, porque... Eu tô usando o Ghost agora, mas eu vou voltar a fazer. Ah... Tá certo, tá certo. Mas, mano, jogar contra o Jafa é impossível. Você não consegue pegar nada. Um UAV, um counter, nada. O Intel foi destruído em 3 segundos. Eu vou voltar a fazer isso. Vou voltar a fazer isso. Só porque tu falou, só porque tu falou. Não, velho. Faz isso comigo, não. Eu vou pegar essa C aqui. Ah, o cara me acertou o tiro de alto. Ó, toma. Vai, Tarrão, amassa eles. Boisa, linda. Tarrão, não tá lá na base dos caras. Olha lá. Olha lá, sozinho, velho. Eu levei geral aqui de alto, velho. Agora eu tô morrendo, Tarrão, pra frente de alto. Tarrão, é quente já de alto, velho. O que é o cara? Nossa, o cara me aluno aqui. Ah, mandei o meu. Boa! Ué, eu tô impressionado desse jeito, né? Tá faltando o seu agora, Tarrão. Tô até o teu, Tarrão. Tem um momento. Serve... O antinormal? Serve. Ó, daqui a pouco eu pego o meu segundo. Peguei meu segundo, hein? Meu, louco, louco. Faz tricada aí, Lucas? Não sei, cara. Eu não quero conversar sobre. Ah... E o chat não pode falar também, não. Não, 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 não. Muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto. Tá, tá, vamos mudar de assunto. Eu vou pegar C aqui. Também vou pra dar uma farmada. O vant... O vant controla o AV. O vant. O vant. E toma, vant avançado. Esse lobby aqui é o terror, velho. A gente virou os... Os demons. Ai, ai. Ai, especialista de carro, não. Não. Ah, que foi, hein? Aqui eu peguei nuke. Boa, boa, boa. Eita. Foi só não falar dele. Não podia falar dele, velho. Vamos ver se dá pra ficar flawless na partida. Vamos ver. Bora ver. Ah, acabei de morrer. Beleza. Foi esse cara que tirou meu nuke. Ia pegar. Você perdeu? Eu ia pegar, ele me matou. Ah, que bad. Eu ia segurar pra... Segura, segura. Eu tô estricado. É, eu vou segurar o reme aqui. Se pegar mais um vante avançado, humilde. Mano, eu vou tentar dar bom nuke aqui, velho. Tenta, tenta. Não, não vai tirar meu nuke de novo não, Gonzo. Tá de brincadeira? Ah, só tem advanced. Nossa, humilde demais. Meu Deus. Não, esse cara eu vou meter o pé. Esse cara é muito bom. Boa, tá arrangando-se. Daqui a pouco eu pego outro. Não, 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 não. Que garra, velho. Marta, marta, marta. Matei o garra. Eu peguei o UAV normal. Não, não, o UAV está destruído. Toma. Acho que se eu pegar mais um aqui, eu pego... Ah, eu peguei o dia de vence. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aqui na direita, deixa pra mim, quem puder. Meu Deus. Vou bagar aí na frente. Vou bagar aí na sua frente. Não acredito, velho. Eu não... Peguei! Peguei! Boa, Japão. Bora soltar junto, vamos soltar junto. Soltei o meu. Bora, bora, bora. Caramba, eu fiquei mó triste e ao mesmo tempo feliz. Porque, tipo assim, eu peguei a kill, aí eu morri. Que isso? Tá ligado? Caralho. Caralho. Eu perdi o da bom nuke por, acho que, 4 kills. 4, 5 kills por aí. Aí é tristeza, ia ser triple nuke. Faltou do Tarran também, né? Botaram pressão, hein, Tarran. Tô mortal, tô mortal. Tô mero mortal. Ia ser lindo, hein, Tarran. Pô, tripou o nuke. Imagina o tripou o nuke, nós três soltando juntinhos. Pou, pou, pou. Cara, agora eu não tô achando mais eles, viu? Acho que eles nasceram lá na C. Ué, acabou, sério. Acabou, acabou a partida, o nuke. Isso quer ficar escondido. Aí, gamezão clean. Mano, acho que foi uns quase 10 avançados do game. Foi meu, foi meu. Mano, radar constante, valeu. Tadinho. E quando pega vante avançado assim, desse jeito, o time inimigo não tem chance alguma. Não tem chance alguma, velho. Quando tem dois caras estricando muito de, tipo, pegar muito avançado. Muito avançado. Você tá com um counter wavy também? Tô. Nossa, então os caras ficam full time sem wavy, velho. Porque toda hora tinha um counter. Sim. Direto. E o Gona, ele gosta também de ficar destruindo os vante. Aí ele ficava toda hora destruindo, mas... Nossa, eu matei muitas vezes ele... Perdi a tempão, né? Com a bazuca pra alto. Com a bazuca pra alto. Com a bazuca pra alto.